Vem aqui Dá pra segurar nesse aberto do amarelo aqui O lado do time da direita Tem erro ali pra jogar Mas vamos trocando Opa Tá lá no verde lá Lucas Lucas Falei direito Vou botar no outro lado 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 Vem cá I canta do outro lado Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.